Olha, um dos maiores poetas do século XX foi também um grande cronista, o mineiro Carlos Drummond de Andrade. Publicou cerca de 6 mil textos em vários jornais ao longo da carreira. E uma parte desse acervo está guardada aqui em Belo Horizonte. Isso fica na Academia Mineira de Letras. São 400 textos originais datilografados pelo próprio escritor. A repórter Pliceira de Paula foi conhecer esse tesouro de Drummond. Cara, é muito legal. Vamos lá. Uma casa charmosa construída na década de 1920 e cheia de detalhes clássicos na arquitetura. Este endereço na Rua da Bahia, em Belo Horizonte, guarda um tesouro do maior poeta do século XX, Carlos Drummond de Andrade. Seja bem-vindo à Academia Mineira de Letras. 400 textos escritos por Drummond ao longo da vida estão aqui na Academia Mineira de Letras em Belo Horizonte. E eles estão guardados desde 2019 neste armário. Eu vou pedir para a Soraya, que é bibliotecária e coordenadora do núcleo de acervo, para retirar essas preciosidades dali, para a gente ver o que tem. As crônicas eram publicadas por Drummond individualmente em jornais e revistas. E esse arranjo que a gente vê por aqui, organizado em volumes, foi feito pelo próprio poeta. Mas eles nunca foram publicados assim, como livros. Essa organização é inédita. Só pode ser vista aqui na Academia Mineira de Letras. O jornalista, doutor em literatura de língua portuguesa e presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, é um dos guardiões dessa preciosidade. Este foi um presente valioso que a Academia Mineira de Letras ganhou de Furnas, centrais elétricas. Naquela época, na época da doação, há cerca de 20 anos, Furnas comprou da família estes 10 álbuns, estes 10 volumes, cada um deles contendo 40 crônicas de Drummond e doou para a nossa casa. Aqui elas estão bem guardadas, preservadas, contando uma história rica, a história do Drummond cronista. Só que antes de embarcar nesta viagem guiada pelas crônicas, vamos lembrar um pouco da trajetória do mineiro, que se tornou um dos maiores poetas da língua portuguesa. Foi o mais importante do século XX no Brasil. Nascido em Itabira, na região central do estado, em 1902, Carlos Drummond de Andrade era de uma família importante na cidade. Jovem, foi pressionado pelo pai a fazer faculdade. Formou-se em farmácia, mas nunca exerceu a profissão. Virou funcionário público. No entanto, nunca deixou a escrita, o ofício que ele exerceu com paixão por toda a vida. Ao longo da carreira, Drummond publicou 47 livros e inaugurou um jeito novo de escrever, mais simples e mais próximo do dia a dia do leitor, como explica o conhecedor da obra do Itabirano e professor aposentado da UFMG, Antônio Sérgio Boé. O modernismo vem trazer o cotidiano. E vem, isso quanto aos temas, e vem trazer também, além da liberdade formal, a liberdade de assunto, temática. Qualquer coisa pode ser falada, pode ser motivo de poema. Qualquer coisa pode merecer um tratamento poético. Até uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E aí ele continua, faz vários comentários nesse sentido. E a gente compara com a vida, né? É uma leitura bem interessante. Com um estilo único, Drummond rompeu com a poesia convencional da época. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei na vida de minhas retinas tão fatigadas. E no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Já era algo totalmente diferente do que era feito até ali. Você imagina o escândalo que foi isso em Valorizonte, nos anos 20, essa pedra. Teve gente que falou assim, ele devia pegar essa pedra e bater na própria cabeça. Pedra no meio do caminho e os versos totalmente livres. Totalmente livres. Não tinha nenhuma metrificação. Sabe? Então, o verso solto, o verso livre. E a temática surpreendente. A surpresa aparece em outros poemas. Como no que ganhou o nome de Cota Zero. Nesse primeiro livro dele, por exemplo, ele escreve um poema assim. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? O mineiro foi um poeta do cotidiano com muitas, muitas faces. E agora, José? Ou seja, e agora? Como resolver isso, né? A quem recorrer? O estilo e a visão de mundo de Drummond estiveram nas páginas de jornais durante décadas. Ele escrevia crônicas quase que diariamente. A partir de 1920, foram publicados cerca de 6 mil textos. Ele foi um dos maiores poetas da língua portuguesa, sem dúvida nenhuma. Mas ele também foi um grande cronista. Como ele mesmo dizia, ele gostava de cometer as suas croniquices. Os 10 volumes de crônicas guardados na Academia Mineira de Letras reúnem textos originais datilografados por Drummond entre 1960 e 1970. As crônicas foram publicadas no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil. Todas estão assinadas. E em muitas, há correções feitas por Drummond à mão com caneta. O que nós temos aqui na Academia Mineira de Letras é uma amostra representativa das principais preocupações do Drummond cronista. Nós temos, por exemplo, a vida na cidade. Drummond era aquele mineiro de Itabira, morador do Rio de Janeiro, sempre atento à vida na cidade, ao cotidiano da grande cidade, da grande metrópole que era o Rio de Janeiro. Então ele conta dos desafios de se morar numa grande cidade e fala do que um cronista fala, do trivial, do cotidiano, do banal, do pequeno, daquilo em que muitas vezes nós não prestamos nem atenção. Fala do aumento da passagem de ônibus, fala de um buraco na calçada, fala de um passarinho que está cantando na janela do vizinho. Isso é o Drummond ligado na vida da cidade. Num segundo momento, é o Drummond saudosista, é o Drummond que tem saudade de Minas Gerais, que tem saudade até de Belo Horizonte e de Itabira. E aí ele está sempre se referindo a personagens e endereços da vida que ele deixou para trás quando mudou para o Rio de Janeiro no começo da década de 30. Em terceiro lugar, nós temos o Drummond na vanguarda do pensamento ambiental que hoje é tão comum para o Brasil. Mas naquela época, nas décadas de 60 e de 70, Drummond já falava do meio ambiente, já falava do cuidado que todos nós temos que ter em relação à natureza. E falava até sobre a destruição do meio ambiente causada, por exemplo, pelas grandes empresas mineradoras. Ele põe o dedo na ferida, ele é corajoso e fala de paisagens que na infância dele eram maravilhosas e que depois passaram a não existir mais. Drummond teve mesmo uma postura crítica ao falar da relação entre a cidade natal Itabira e a Vale. A mineradora surgiu na cidade e anos mais tarde foi a responsável pelos rompimentos de barragens de rejeitos de minério de ferro, que provocaram grandes desastres ambientais e sociais. Tem aqui no volume 2 também uma crônica de título, Dona Flor e o Rio das Velhas, que ele chama para uma reflexão sobre a atividade da mineração. O tesouro de Drummond também guarda crônicas dedicadas aos amigos. Drummond celebrava a amizade. Então, se Tom Jobim fazia aniversário, Drummond escrevia uma crônica. Se Oscar Niemeyer completava, vamos supor, 60, 70 anos, lá estava Drummond escrevendo sobre Oscar Niemeyer. E assim ele fez com Lúcio Costa, e assim ele fez com os livreiros que ele frequentava no Rio de Janeiro. Então, essa também é uma dimensão muito interessante da produção drummondiana. Muita gente falava que Drummond era reservado, que Drummond era casburro, que tinha a cara fechada, que era tímido, que não socializava muito, mas talvez essa seja uma impressão que precise ser revista. Drummond tinha muitos amigos, era bastante sociável a seu modo, bastante mineiro, e integrava uma rede poderosa de relações sociais. Isso aparece nos seus textos com muita clareza, não é? Drummond gostava de gente e gostava de celebrar a festa da amizade, que é um dos melhores presentes que a vida nos dá. E a vida trouxe de presente para ele uma escritora que se tornou amiga querida, a mineira Adélia Prado. Carlos Drummond de Andrade recebeu um manuscrito da poetisa, leu com bastante entusiasmo e recomendou que fosse publicado. Pouco tempo depois, era lançado o primeiro livro de Adélia, Bagagem. Os dois se revezavam nos papéis de admirados e admiradores, como fica bem evidente na crônica escrita por Drummond em 1975. Ele vem dando as características de Adélia e no final ele diz, abre aspas para Drummond, como é que eu posso demonstrar Adélia se ela ainda está inédita? Aquilo de vender livro à porta da livraria é pura imaginação. É só um povo do país literário que sabe da existência deste grande poeta mulher à beira da linha. As amizades, a saudade de Minas, as questões ambientais, o olhar cirúrgico sobre coisas do cotidiano e a simplicidade dos temas e da forma. Tudo isso reunido neste acervo valioso. Obra construída pelo mineiro Carlos Drummond de Andrade e que se tornou patrimônio da literatura brasileira. O Drummond era, sobretudo, o poeta do sentimento do mundo. O poeta atento e sensível às coisas do seu tempo, à sua realidade, ao seu entorno. Ele não era alheio, alienado, encerrado numa torre de marfim, num gabinete refrigerado. Fora do drama, longe dos dramas e das dores dos brasileiros, não é? E das dores do seu tempo. Ele vivia integralmente, plenamente, o que o homem do povo vivia, não é? E ele conta isso em poesia, mas conta também em prosa, por meio das crônicas. E isso revela o quê? A força, o vigor, a potência da escrita drummondiana, que é uma escrita conectada ao seu tempo. É uma escrita sintonizada com o seu tempo. É por isso que Drummond é um clássico, porque ele permanece sempre atual. Olha, muito legal, mas na reportagem de amanhã, nós vamos viajar para a terra natal de Drummond, Itabira, região central de Minas, cidade linda, viu? A gente vai visitar a casa onde ele morou, a fazenda onde ele passou bons momentos. Os dois locais fazem parte de um roteiro preparado para os turistas que visitam a cidade para conhecer mais sobre a vida e a obra deste grande escritor menino.